Vou ensinar uma simpatia pra você, pra você fazer assim, às vezes pro seu companheiro, pro seu irmão, pro seu parente, que bebe demais, é muito viciado em bebida, vive em bar, tá? Haja saco pra aturar, porque eu vou dizer pra você, eu não suporto bêbado, olha, eu vou dizer pra você que eu acho que ninguém suporta, ainda mais quando é viciado em bebida, que bebe dias e dias e não para, e não trabalha, quem tem família, esposa que tem marido assim, ou que tem mulher assim, que é viciado, dá um trabalho. Então o que eu vou pedir pra você fazer, você compra uma garrafa de cachaça, pode ser da mais simples que tiver, ou da melhor que tiver, dependendo das suas condições, Você coloca sete vezes o nome da pessoa, tá? Sete vezes o nome da pessoa que bebe dentro da garrafa de cachaça, você abre, e coloca, tá? Sete raminhos de arruda, também dentro aqui com sete nomes, aí você tampa, leva um copo, pode ser um copo de plástico, leva no cemitério, entra pelo portão, pede licença, Vai até o cruzeiro de cemitério, chega lá e oferece para as treze almas benditas, pra ela tirar essa pessoa do vício da bebida. Chega lá, coloca um pouco no copo, e deixa do ladinho em pé, não precisa nem acender vela, não precisa acender nada, só coloca a garrafa, o copinho e oferece, reza o Pai Nosso, Vem uma oração das treze almas benditas, que deve ter internet, ou você rezar do seu jeito, pedir com fé, e saia por outro portão, entre por um, pedindo licença, E saia por outro agradecendo. E assim faça umas três vezes, de sete em sete em dia, e você vai ver um resultado surpreendente, tá bom? Faça com fé, que você vai ver essa pessoa libertada da cachaça, libertada do vício do álcool. Muito axé pra você, e muito sucesso, porque ninguém merece ter alguém assim, viciado em álcool na bebida.